Sejam muito bem-vindos ao vídeo de apoio à inicialização de salas de reuniões com o uso do software Cisco WebEx Meetings. Para que possamos dar início à abertura de uma sala, é necessário termos alguns dados em mãos, como, por exemplo, o usuário e a senha de administração da sala e também o link que será repassado aos convidados que participarão da reunião. Para que possamos abrir a sala, é necessário inicializarmos o software Cisco WebEx Meetings. Neste campo, iremos inserir o nome de usuário de administrador da sala. Na próxima tela, será solicitado qual site do WebEx iremos utilizar. Todas as contas que foram repassadas pelo Departamento de Informática automaticamente irão puxar o domínio de administração das salas de web conference da Brigada Militar. Se por algum motivo não puxar automaticamente, devemos digitar como está sendo exibido aqui, brigadamilitar.webex.com Na próxima tela, é necessário inserirmos a senha. Neste ponto, se todas as informações estiverem corretas, será exibido o nome do usuário da sala e a URL da sala. Podemos, então, clicar em Iniciar uma reunião para iniciarmos o processo. Antes de efetivamente entrarmos na sala, será exibida uma tela de configurações referentes ao áudio e ao vídeo. Podemos, então, optar por entrar na sala com o áudio ou o vídeo desabilitados. Ao clicar em Iniciar reunião, a sala será efetivamente aberta e estará pronta para receber os convidados. Para exibir a lista de convidados, podemos clicar no ícone Participantes do menu inferior. Neste momento, a sala não tem nenhum usuário. A partir do momento que os usuários forem entrando na sala, o administrador será notificado. Dependendo da quantidade de usuários na sala, pode ser necessário mudar o modo de visualização. Para alterarmos o modo de visualização, clicamos no canto Direito superior e nos é exibido três opções de visualização. a visualização em grade, a visualização em miniaturas e do alto-falante ativo, onde quem está falando fica na tela principal e a exibição apenas de quem está falando. Dependendo da quantidade de pessoas que estiver na sala, se o número for muito grande, uma opção boa de se utilizar é a utilização em grade. Se for necessário desativar o áudio ou desativar o vídeo ou tornar a ativá-los novamente, a barra de ferramentas inferior tem as opções para realizar essa ação. Ao final da sessão, se clicarmos em Sair da reunião, a sala será desligada e todos os usuários sairão da sala, inclusive o organizador. e até a próxima. Obrigado.